Música Deve existir empatia, capacidade de se relacionar, agilidade. A gente precisa de silêncio dentro da alma para poder ouvir a outra pessoa. Para a gente falar em público, para a gente falar com alguém, a gente tem que se conhecer. Preciso dominar o próprio negócio. É preciso ter o próprio negócio na mão. O que eu faço? Que valor eu entrego para os meus clientes? Quanto nós geramos? Quanto vale o meu negócio? Encarar chefe, colegas, pessoas de outras áreas, pessoas de outros setores, como clientes. Elas me veem assim, como fornecedor de serviço. Música Então, para falar com confiança é preciso, acima de tudo, preparação. O meu produto não merece ser bem visto. O meu serviço não merece ser bem visto. Eu não mereço ser bem visto. Música Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que possamos transformar isso em uma realidade para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam. Música 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 Música